J-462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Doze horas e um minuto. Você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você. Rádio Rio de Janeiro, construindo uma sociedade melhor. No ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Clube da Fraternidade. Apresentação, Cristiano Moreira. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui entrando no ar, ao vivo, no 1400 KHz AM, a Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. Na técnica, o nosso Cláudio, nas imagens ali, o Caio e a Sheila, no telefone 3386-1400. Você pode enviar o seu contato. E nós estamos aqui, ao vivo, pelo Facebook, nesse estúdio renovado. Primeira vez que eu faço programa nesse estúdio aqui, renovado. Olha que legal essa imagem atrás de mim. Você que está vendo pelo nosso site ou você que está acompanhando pelo Facebook. Tem aqui a imagem do Clube da Fraternidade. Você já sabe. O Clube da Fraternidade é o canal de relacionamento entre você, que nos ouve em 1400 KHz, e você que também nos acompanha pelas redes sociais. Você pode fazer o seu contato, você pode ligar no 3386-1400 ou mandar sua mensagem através do WhatsApp 984867633. Repetindo, 984867633. E estou vendo aqui no Facebook, já tem aqui a tia Isa Rodrigues, o Marcelo Gonzalez, obrigado, Marcelo. O Eduardo Succini. Eduardo, não sei se você já fez programa aqui no estúdio novo, né? O Eduardo da Casa de Francisco Acolhimento. Olha só que bonito o computador. Tem uma logo da rádio também. O negócio está bonito. Luiz Felipe Coelho, boa tarde, meu amigo e irmão Cristiano. Prazer em assisti-lo. Abraço. Ô, Luiz Felipe, o prazer é sempre nosso quando nós olhamos aqui e vemos a manifestação de tanto carinho que vocês, ouvintes, têm com a Rádio Rio de Janeiro. É muita alegria ao mesmo tempo. A Jéssica também está aqui assistindo. Ô, Jéssica, manda um abraço aqui, Jéssica. Poxa, o Sander também. O Sander está... Tem bastante... Ô, Caio, combinamos com as pessoas. Olha só. 20 pessoas assistindo ao vivo. Isso é um recorde pra gente no Clube da Fraternidade. Mas olha, eu quero pedir licença a todos vocês. Porque hoje... A Ana Carolina também. Ana Pérez, nossa coordenadora. Legal. Olha, eu quero pedir licenças a todos vocês. Mas hoje eu vou dedicar esse programa especialmente a um interno do abrigo Cristo Redentor. Lá em Higienópolis, aqui no Rio de Janeiro. Do lado ali de bom sucesso. Ao nosso querido ouvinte de tantos anos, o Claro Isaías. É, claro. É você mesmo. Você mesmo, Claro Isaías. Você é o homenageado do Clube da Fraternidade de hoje. Tá bom? Você que é um ouvinte assíduo da Rádio Rio de Janeiro. Ele é interno lá no abrigo Cristo Redentor. E te aviso mais, o Claro Isaías. Eu vou aí te visitar, tá bom? Vou pegar com a Sheila, nossa querida Sheila, a enfermaria certinho. E vou te achar e vou aí te visitar. Quem sabe é nesse domingo mesmo. Tá bom, meu irmão? Um grande abraço pra você e pra todos que estão ouvindo. Que eu sei que você coloca o radinho ligado na Rádio Rio de Janeiro. E todos aí têm acesso ao nosso conteúdo. Pavilhão São Lucas. Olha que legal. Atenção, pavilhão São Lucas. O Cristiano vai aparecer aí pra visitar o Claro Isaías. Eu já estive lá recentemente. Não, recentemente não. Deve ter uns três, quatro meses. E eu lembro muito bem de muitas campanhas que fizemos ali no abrigo Cristo Redentor. Com o caminho do Senhor. Fui lá várias vezes com o Gastão, com o meu pai, Acácio. Com a Olímpia, com a minha mãe, Dona Maria. Visitávamos com frequência aquela instituição. E hoje, até hoje, o caminho do Senhor ainda vai com... Eu não me lembro com que frequência, mas eles visitam a instituição. E fica ali. Você também pode visitar. É os domingos, né? O abrigo Tereza de Jesus é na Tijuca. Eu tô falando do abrigo Cristo Redentor em Higienópolis. É um abrigo de idosos, vovós e vovôs que ficam ali. Tá bom? Mas o Clube da Fraternidade está no ar. E eu preciso divulgar a todos vocês que, neste sábado amanhã, nós estaremos na peça lá do Kaique. Aqui na Ilha do Governador. Você que participou, você que já ouviu no ar a chamada do Kaique Assunção, né? Convidando a todos para a peça amanhã aqui no Cocotá, no parque... Ai, meu Deus. Eu fui falar de cabeça e me ferrei. Mas eu vou achar aqui. Eu vou pedir a Leila e a Sheila para me arrumar o nome, o endereço direitinho da peça amanhã. A Cláudia Dutra tem o local. Tá no... Eu acho que tá no Facebook. Ou então a Cláudia Dutra tem. Eu fui falar de cabeça aqui e me ferrei, porque eu sei que é ali em Cocotá, no parque Renato Russo, se eu não me engano o nome. Às 16 horas. Eu sei que amanhã é às 16 horas. Ah, não. Vem cá, eles ficam falando comigo lá atrás do vidro. Eu não consigo ouvir nada aqui. Chega aqui, ó. Vamos me dar uma informação. Lona Renato Russo, aqui no Cocotá. Praça Manuel Bondeira, aqui no Cocotá. Obrigado, Sheila. Leila, tá vendo? Caio. E Cláudio, todo mundo. Obrigado. E, ó, estarei lá. Eu, Cláudia Dutra e o nosso Valdenita. Olha aqui, ó. Quem puder ver pelo Facebook, eles trouxeram logo o cartaz. Aqui é o seguinte. Você pede ajuda. A ajuda vem de todos os lugares. Entre dois mundos. Uma peça de Chico Xavier e de Valdo Franco. Contexto, né? De Chico Xavier e de Valdo Franco. Direção a Caique Assunção. Espíritos anônimos e famosos contam o que encontraram além da vida. Areninha, Carioca, Renato Russo, Parque, Poeta, Manuel Bandeira, Sem Número, Cocotá, Ilha do Governador. Apresentação amanhã, dia 26, às 16 horas. R$ 20,00, todos pagam meia entrada, levando um quilo de alimento não perecível, né? A inteira é R$ 40,00. Se eu levar um quilo de alimento, você paga meia. Informações no telefone 3088-6519. 3088-6519. Está lá no nosso Facebook. Tem vários patrocinadores e apoio também da Rádio Rio de Janeiro, da Casa do Frei Fabiano, Instituto Clara Nunes, da Cleide Gourmet, Livraria Leal. É importante, uma peça interessante e nós da Rádio Rio de Janeiro estaremos lá. Você quer conhecer alguns apresentadores da Rádio Rio de Janeiro? O Valdenime disse que vai. O Eduardo Araújo vai. Na verdade, vou até pegar uma carona com o Eduardo Araújo aqui da ilha, aqui da rádio até lá. É pertinho, é perto da rádio. Daqui da rádio lá não dá dois quilômetros, mais ou menos. É bem perto. Então, é um sábado bastante tranquilo para que possamos participar, assistir essa peça. E é uma parceria aqui com a Rádio Rio de Janeiro, tá bom? Tem benefício também da Rádio Rio de Janeiro, parte da renda. Eu gostaria de alertar a todos vocês que vocês podem, depois que o programa é exibido aqui, vocês podem curtir, comentar e compartilhar, mas o programa vai estar lá no YouTube. O programa fica disponível no YouTube para você que quer assistir qualquer um dos programas da Rádio Rio de Janeiro. Depois do Clube da Fraternidade, hoje, na sexta-feira, que o programa é reprisado no domingo, você já sabe. Mas hoje, na sexta-feira, que ele começa ao meio-dia, ele vai até meio-dia e vinte e cinco. E depois entra o Evangelizarte com a Kate Portela. E uma da tarde, ouvindo você, com Valdemir Cruz. Depois, a nossa Cláudia Dutra com o Movimento Espírita em Foco. Se o Movimento Espírita está ativo, ele está sob o foco da Cláudia Dutra, que vai contar aqui novidades. Com certeza, ela vai falar também sobre a peça entre dois mundos. E, desta forma, nós vamos avançando, porque a Rádio Rio de Janeiro está precisando muito da sua ajuda, da sua participação. Eu gostaria também de dizer o seguinte, todos nós somos importantes nesse momento em que a rádio precisa avançar. Nós temos aqui vários projetos que estão sendo desenvolvidos na área digital, para que possamos avançar. Então, eu quero dizer que, pelo WhatsApp, boa tarde, amigos dessa abençoada emissora. Quem assina não botou o nome, mas o final de telefone é 4662. A Monique, de Nova Iguaçu, boa tarde, amigos. E manda umas flores aqui, muito obrigado. Deixa eu ver mais, deixa eu ver quem mais. Não, por enquanto, no WhatsApp, Caio, está cheio de mensagem para mim. Por enquanto, duas, mas eu sei que vão chegar mais, não tem problema, não. Ó, ó, o Cláudio está mexendo comigo também. A Juliana Rocha entrou, também está participando. O Alexandre Carmo, de Carvalho, entrou. A Casa de Francisco, acolhimento. Obrigado, meu amigo. O Marcelo Gonçalves, que nossos amigos ouvintes entendam a importância de contribuir com o Clube da Fraternidade. Eles entendem. Sabe por quê? Estava conversando isso outro dia. Eu estava conversando isso com um querido amigo. Porque é o seguinte, quando eu recebi o Gilberto Marques, lá do Centro Espírita Amaral Ornelas, na sexta-feira passada, ele me disse que, ele falou uma frase que eu não vou esquecer, que contribuir com a Rádio Rio de Janeiro é uma alegria. E é mesmo, por quê? Nós podemos não entender a dimensão dessa alegria. Mas aquela pessoa que ouve a Rádio Rio de Janeiro e não comete o suicídio, porque entende que o suicídio não é porta de saída para lugar nenhum. Aquela mulher que ouve a Rádio Rio de Janeiro e não comete o aborto, porque o aborto também não é saída para nada. Essas pessoas, depois que elas entendem que, ao ouvirem a Rádio Rio de Janeiro, elas não cometeram esses crimes, elas vão se sentir demasiadamente felizes e contribuir com a emissora da paternidade, faz com que mais e mais pessoas entendam por que nasceram, por que vivem, por que um dia terão que desencarnar. Isso é muito importante. O momento que nós estamos vivendo hoje é um momento difícil para todos, não é novidade para ninguém, mas neste barco tem um comandante. Neste barco tem um comandante, que é Jesus. Jesus está de olho, ele é o comandante desse planeta, e nada acontece aqui sem a sua permissão. Então, todos nós temos que ficar atentos, praticar a caridade dentro do possível, sempre que possível e dentro do possível. Porque também não podemos imaginar que vale a pena só, em alguns momentos, nós temos que ser bons o tempo inteiro. Nós temos que ser bons o tempo inteiro. Não vale muito dar bom dia para o nosso chefe, dar bom dia para o nosso filho, para a nossa esposa ou marido, mas não falar com fulano, brigar com ciclano no trabalho, isso não vale. Nós temos que nos aprimorar, temos que caminhar para frente. E a doutrina espírita explica muito a forma da divulgação que é feita através da rádio, nas casas espíritas. Alô, e por falar nisso, eu quero mandar um grande abraço para a nossa querida Marta, lá do Centro Espírita Fernandes Figueira Bezerra de Menezes. Isso, convidei a Marta, ela está conversando lá com a diretoria, e mais à frente, o Centro Espírita Fernandes Figueira Bezerra de Menezes estará aqui no Clube da Fraternidade, respondendo uma pergunta. Qual a importância da Rádio Rio de Janeiro? A nossa querida Sheila também, que é diretora da casa. Vamos aguardar, eles estão lá conversando com a diretoria e com o presidente. E mais à frente, teremos novidades. Você, que é diretor de casa espírita, você que participa de uma casa espírita, é presidente ou voluntário, ou apenas participante, mas tem autorização da casa espírita, quer vir aqui no Clube da Fraternidade, liga para a Sheila no 3386-1400, deixe o seu nome, o nome da casa espírita, um telefone de contato, que nós vamos agendar a vinda das casas espíritas aqui no Clube da Fraternidade. Nós queremos ouvir você, que você diga a importância da Rádio Rio de Janeiro no seu local, no seu bairro, na sua cidade. Alô, São Gonçalo, alô, Belfor Roxo, alô, Campo Grande, alô, Baixada Fluminense. Todas as casas espíritas estão convidadas, basta que vocês liguem para cá, 3386-1400, fale com a Sheila ou com a Leila, e deixe o seu nome, telefone e o nome da casa espírita, para que eu possa, eu mesmo vou retornar para agendar, uma sexta-feira, que vocês possam participar, tá bom? Eu quero mandar um grande abraço também para os participantes lá do Centro Espírita Amaral Ornelas, no Engenho de Dentro, porque nós recebemos semana passada o seu presidente, né, o Gilberto. Voltando ao assunto aqui da Rádio Rio de Janeiro, nós queremos pedir a você que nos ouve nesse instante, você que não faz parte do Clube da Fraternidade, que você possa nos ajudar encontrando algum amigo seu de casa espírita, do movimento espírita, pessoas simpatizantes da Rádio Rio de Janeiro, que você entenda que aquela pessoa pode ser um mantenedor da Rádio Rio de Janeiro. Uma vez que você identifica que aquela pessoa pode ser um mantenedor, converse com ela, apresente o nosso site rádio rio de janeiro.am.br Repetindo, rádio rio de janeiro.am.br Ali no site tem todas as informações sobre a Rádio Rio de Janeiro. Você pode conversar com essa pessoa pedindo que ela seja um mantenedor da nossa programação espírita. E é exatamente isso. Quem pode e quem faz a inscrição no Clube da Fraternidade, torna-se um mantenedor da programação espírita, que é levada aqui ao ar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Graças aos nossos mantenedores hoje, nós conseguimos levar a nossa programação, pagar as contas da rádio, conta de luz, todos os encargos dos nossos funcionários, os salários, os encargos trabalhistas, tudo. Estamos em dia. Eu avisei a vocês que nós recebemos recentemente do Ministério Público a aprovação das contas da Rádio Rio de Janeiro do ano de 2012. Mas aí alguém vai perguntar, pô, Cristiano, 2012? Está muito longe. É verdade, 2012. Mas 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, já estão lá também. O Ministério Público, com o volume de fundações que eles têm que analisar, eles vão entregando com uma certa defasagem. Porém, sempre que recebemos aqui a prestação de contas deles, a nossa aprovação das contas, nós divulgamos. 2012 foi o último ano que nós recebemos. Um pouco mais à frente, com certeza, receberemos os outros anos, e sempre com a aprovação do Ministério Público. Isso quer dizer o seguinte, o dinheiro que você manda aqui para a Rádio Rio de Janeiro, através da sua contribuição, ele é auditado, auditado pelo Ministério Público, por auditores independentes que vêm aqui dentro da rádio, ficam aqui uma semana auditando as contas, depois levam essa informação para o Ministério Público, e nós temos as nossas contas aprovadas. Eu me lembro muito bem do Gerson, falando com grande emoção, sempre que ele recebia esse relatório de aprovação de contas, porque é um testemunho de um órgão muito respeitado, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, dizendo, as suas contas estão aprovadas. Ou seja, nós fazemos o trabalho muito sério aqui de divulgação da doutrina espírita. Quero mandar um abraço para a Vera Lúcia, ela diz assim, parabéns para toda a família da Rádio Rio de Janeiro, amo todos vocês. Obrigado, Vera. A Iana Melissa, Olá, gostaria de saber quando a peça vem para a zona sul, não, para a zona norte ou sul. Ô, Vera, eu estou falando aqui, amanhã é aqui na ilha, aqui na ilha do Governador. Parque Poeta Manoel Bandeira Sem Número, Cocotá, Ilha do Governador. Você pode ligar, olha, para a produção, eu vou dar o número, 99531-5853, Você fala com a produção e pergunta, de repente, pergunta até do seu bairro, se tem a possibilidade de estar no seu bairro. A Iana Melissa, já falei no nome dela, a Cristina Rodrigues, Jorge Monteiro, Gomes, está assistindo ao vivo, a Vera Lúcia, Sandra Sampaio, Ulisses Cunha, Ah, obrigado, Ulisses. Obrigado, ele diz aqui, amo, amo vocês, excelente trabalho que realiza a Rádio Rio de Janeiro. Luciano Silva, o Cláudio Ferreira está ouvindo a gente aqui também, Cláudio, um abraço. A Emy Alves, parabéns a todos dessa rádio abençoada. Eu estou olhando aqui o relógio, porque está chegando a hora de a gente encerrar. O Sérgio Carra Rocha, obrigado, ele diz assim, recomendo que assistam a peça Entre Dois Mundos, assisti domingo passado, aqui em Itaguaí, parabéns a todos os atores, olha que legal, ainda bota palmas. Obrigado, Sérgio. Juliana Rocha, diz que já fez o cadastro, obrigado, Juliana. O Milton Silva, parabéns, deixa eu ver, porque eu não vou ter tempo. O Eduardo Succini, obrigado, Eduardo, Eduardo, é um apresentador do programa Vozes da Casa de Francisco. Olha, tem tanta gente aqui que eu não vou conseguir ler todo mundo, e estamos chegando no final do programa, deixa eu ver se no WhatsApp, olha, aumentou, Caio, Caio fica dizendo que eles não falam comigo, mas falam sim, Caio. Boa tarde para todos da rádio. O Luiz Carlos de Nova Iguaçu, a Ju de Quintino, diz assim, é, oremos muito para que o amor seja o primeiro sentimento a invadir os corações. Olha que legal, obrigado, Ju. O Sandro Andrade, da União Espírita, Dimas e Madalena, de Bangu, ele diz assim, olá, Cristiano, algum retorno sobre a situação do DDA? Ô, Sandro, liga para o telefone 3386-1422, 3386-1422, fala com Cristiano Bernardo, ele pode te dar uma atualização sobre isso, tá bom? A Dilma Beck, mandou uma foto, quem mais? A Eliana da Ilha, mandou uma mãozinha aqui, em forma de oração, a Sandra de Bairro de Pina, deixa eu ver se eu consigo falar de todo mundo, gente, não vai dar tempo, deixa eu ver, a Sandra, Sandra Sampaio, deixa eu ver, ai, não vai dar tempo de falar todo mundo, Terezinha do Pichincha, olha, a todos vocês, a Monique de Nova Iguaçu, a Neuza Valmir, Rogério Santos, e de quem mais? Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Pessoal, o programa chegou ao final, muito obrigado pela participação, vou responder a todos com muito carinho, e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou, Clube da Fraternidade, com um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Este programa é um oferecimento dos mantenedores.